Olá, muito boa tarde para você, uma boa segunda-feira. Trabalhadores nascidos em setembro e outubro recebem a bônus salarial hoje. O governo define critérios para reconhecer famílias que devem ganhar novas casas no Rio Grande do Sul. Incêndios aumentam em 32% em Minas Gerais e Cerrado é o que mais registra o maior número de focos. Eu sou Alexandre Leal, o JP Agora está começando. Oferecimento Uniub. Faça já sua transferência e ganhe seis meses de mensalidade. Trabalhadores nascidos em setembro e outubro recebem a bônus salarial do PIS-PASEP Hoje, Carol Barros com a gente, as informações. Olá, Carol, boa tarde, boa semana para você. Oi, Leal, boa tarde para você, para quem nos acompanha no JP Agora. São aproximadamente 4 milhões e 200 mil pessoas que receberão o benefício disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, ao todo, o governo deverá pagar 4 bilhões e 520 milhões de reais, dos quais 3 bilhões e 900 milhões são para o PIS e 620 milhões de reais para o PASEP. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o número final de inscrição do PASEP. Os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro a 15 de agosto. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo. Neste ano, aproximadamente 27 bilhões de reais poderão ser sacados. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e também no portal gov.br. Alexandre. Muito obrigado, Carol, boa tarde. O governo federal definiu os critérios para reconhecer famílias que devem ganhar novas casas no Rio Grande do Sul. Agora com a gente, Débora Pérez. Oi, Débora, boa tarde. Olá, uma excelente tarde a você e a todos que nos acompanham no JP Agora. Foram publicados hoje os padrões que devem ser adotados durante o processo de escolha das famílias passíveis de atendimento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Segundo a portaria, os critérios devem atender moradores que tiveram as casas destruídas parcial ou integralmente, pelas chuvas que atingiram a região em abril e maio deste ano. Outro ponto determinado na portaria é que os lotes que forem desocupados por famílias que construírem suas casas em outros locais deverão ser doadas para os municípios. Leal, eu volto com você. Obrigado, Débora. Boa semana, boa tarde. Os incêndios em Minas tiveram um aumento de 82% só no primeiro semestre. Foram quase 10 mil ocorrências. Agora, Gabriela Francis com as informações. Oi, Gabriela, boa tarde. Oi, Leal. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Só nos primeiros seis meses de 2024, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já registrou mais de 9.500 ocorrências de queimadas em vegetação. Na primeira semana de julho, a corporação atendeu a 1.050 novos chamados. O levantamento mostra um aumento de 82% das queimadas no estado no primeiro semestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. A expectativa é que os números aumentem ainda mais. Segundo os especialistas, são vários os fatores que podem levar a essa situação, como a seca, que fica pior com o El Ninho, e a ação humana. O cerrado, considerado o segundo maior da América do Sul, é onde predomina o maior número de queimadas em Minas Gerais. Lembrando que provocar incêndio em mata ou floresta, dá cadeia com pena de dois a quatro anos, além de multa. Leal? Obrigado. Boa semana para você, Gabriela. O Congresso Nacional inicia a semana em ritmo de recesso parlamentar e sem acordos sobre desoneração e dívida dos estados. O recesso parlamentar começa dois dias antes, o que praticamente inviabiliza uma aprovação no Congresso, já que o texto da desoneração precisaria ser votado no Senado e na Câmara. A possibilidade de resolução do tema fica ainda mais distante com a falta de consenso entre as partes. Já sobre a dívida dos estados, a avaliação de parte dos senadores é de que o debate ainda não está maduro o suficiente para a votação. Tanto governadores quanto o Executivo ainda trabalham para modificar o texto. O JP agora fica por aqui, eu volto às 3h25 da tarde. É o Brasil e o mundo para você aqui no JP. Quer saber mais informações de Uberlândia e região? Acesse agora para naibamais.com.br. Eu te vejo daqui a pouco. Tchau. 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 E aí